Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão. Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão. Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde. Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde. Fez uma guerreira, aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde. Senta na bola, na bola, na bola, na bola, na bola com o pelo. Senta na bola com o pelo. Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão. Eu disse, senta na bola, na bola, na bola, na bola. Senta na bola com o pelo. Senta na bola com o pelo. Eu vou te machucar, eu vou te penetrar. Tava de sungar na praia, ela olhou pro meu boneco. Eu falei assim pra ela. É de estrela de julgações. Eu vou te machucar, eu vou te penetrar. Vou te machucar Vou te machucar Vou te machucar A espadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho, ai calica, ai calica Ai calica, ai caralho, ai calica, ai calica Ai calica, ai caralho, ai calica Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Aspadinha, agradecer a essa equipe altamente competente Meu parceiro Tiago e toda a sua equipe Obrigado pai, tamo junto, tamo juntão Esse aqui veio diretamente do Catar Veio catar feijão Solta a bolsa, vai, vai Ela me quer Também te quero pra ser minha mulher Dentro do quarto Apaga a luz, fecha a porta devagarinho Vai sendo escurinho Ela me quer Também te quero pra ser minha mulher Dentro do quarto Apaga a luz, fecha a porta devagarinho Vai sendo escurinho Exatamente Apaga a luz e vai sentando Flexionando, flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Apaga a luz e vai sentando A bola cumprante Foi coincidindo Apaga a luz E vai sentando Flexionando, flexionando Apaga a luz e vai sentando Flexionando, flexionando Olha o passinho aí Flacionando Olha pra trás Rebola pra trás Olha pra trás Rebola pra trás Rebola pra trás Olha pra trás Rebola pra trás Olha pra trás Rebola, rebola pra trás Olha pra trás Rebola, rebola pra trás Rebola, rebola 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 E vai pra academia Com o seu sortinho Toda apertadinha os homens ficam maluquinhos Vai pra academia Com o seu sortinho Toda apertadinha os homens ficam maluquinhos E vai na malhação Rebola, rebola pra mim E vai na malhação E vai na malhação Bora, vai, 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 vai Olha pra trás, rebola pra trás Olha pra trás, rebola pra trás Olha pra trás, rebola pra trás Rebola pra trás Ainda vem de cajazeiras Estão todos salientes Estão todos salientes Senta, fica, senta 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 É da Estrela Divulgações Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas Que tão soltinhas Que tão solteiras Perdendo a linha Dá figas Pra ficar de quatro É só o ensaio Devagarinho tu vai em baixo E tá chora Jepinho CDs O moral de irará Em cima Em cima Devagarinho tu vai em baixo Em baixo Em baixo Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Em cima Em cima Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão paradas Que tão soltinhas Que tão solteiras Perdendo a linha Pra ficar de quatro E a partir de agora Vai começar o ensaio Devagarinho tu vai em baixo É da Estrela Divulgações Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Devagarinho tu vai em baixo Devagarinho tu vai em cima Devagarinho tu vai em cima Em cima Em cima Em cima Bruno nos teclados Bruno nos teclados Empinando o seu povo Ouvindo o som do abissão Eu quero ouvir Mexendo Desceu até o chão Pra que? Joga pra mim O bumu Empina pra mim Chacoalha pra mim O bumu Joga pra mim Ela só quer ir no chão Quero ouvir Ela não fica quieta não Jão, jão, jão Jão, jão Jão, jão Jão, jão Jepinho CDs O moral de Irará Vem começar a cachorra Jão, jão, jão Jão, jão Jão, jão Ed Estrela Divulgações 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 Jogando e vai quicando e vai metendo e vai botando e vai soltando e vai jogando e vai parando Vai jogando e vai descendo e vai quicando e vai gostando e vai metendo e vai... e vai parando E vai jogando e vai jogando e vai quicando e vai soltando e vai soltando e vai soltando Dá uma jogadinha, uma sentadinha, uma picadinha, uma medidinha, uma botadinha e uma paradinha Joga esse dedinho para cima E vai girando, e vai girando Cadê a torcida do Bahia? Ed Estrela Divulgações Vida no meu papo, comigo não tem besteira Agora eu quero ouvir só o vídeo das chuteiras Tô na prancha,�� tato o tubarão vai te pegar Tubarão,te amou o ab galo,RSão Te amou,Jei,te amou,Te amo,Te amou Bate na bunda e me chama Bate na bunda E me chama Bate na bunda e me chamor Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela mexe com a Checa Ela desce com força encostando no chão Ela desce, ela desce, ela desce com força encostando no chão Ela vai com a Checa, ela vem com a Checa Ela sobe com a Checa, ela mexe, ela desce Ela desce, ela desce com força gostando do chão Ela vem com a Checha Gepinho CDs, o Moral de Irará Ela sobe com a Checha Ela desce, ela desce com força gostando do chão Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Ela vai com a Tcheku, ela vem com a Tcheku Ela sobe com a Tcheku, ela desce com a Tcheku É de Estrela Divulgações Ela desce, ela desce Ela vai empateando, ela vem empateando Só na batida Adoleta Com sabor de chocolate E depois vou enganar Adoleta Sua peça eu vou beijar Com sabor, vai, 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 vai Confusa, confusa, confusa 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 Adoleta Sua peça eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou enganar Adoleta Sua peça eu vou beijar Com sabor, vai, 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 vai Chepinho CDs O Moral de Hirara Confusa, confusa Confusa, confusa Confusa, confusa Ele passa lá na rua o confio no final Toçando a cabeça pra ele cair na real Sai pra trabalhar, dá um monte ou dá um oi Quando tá distante o povo fala Lá vai o oi, lá vem o oi Chora, lá vai o oi Lá vem o oi, lá vai o oi Lá vem o oi, lá vai o oi Chora, 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 chora Adolei, lá vai o oi, lá vai o oi Com sabor de chocolate, depois vou lhe currar Adolei, só que é que eu vou beijar Com sabor, vai, 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 vai Com força, 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 força Com força, com força, com força, com força Eu vou contar isso aqui das antigas, quer dizer, ó Eu conheci uma menina na internet Ela me disse que era um verdadeiro avião Eu bato em conto com ela na Avenida Sete Quando eu vi a menina, eu pirei a cabeça Ela tem cara de jacarito, chumava, estia das pedras Com tarde, peteca, pretade, alicate, cabelo, tinha salado Ela com a olha tem um engravado, a boca desdentada Tirando a camisa, o peito bate no chão Ela com a funda desengonçada, cintura de ovo Ficara manchada, mas quando ela fala o bafo é de leão E o garoto Esse refrão, que o garoto não é assim Fala canhão, chora, chora, chora Fala canhão Eu conheci uma menina na internet E ela me disse que era um verdadeiro avião Alô, cabeça de ouro E quando eu vi a menina, eu pirei a cabeça Ela tem cara de jacarito, chumava, estia das pedras Ela com a funda desengonçada, a cintura de ovo E quando ela fala o bafo é de leão Tem um garoto nas costas com a voz grossa A cara torta, minha resposta, a hora foi cantar E o refrão é assim Fala canhão Chora! Fala canhão Fala canhão Fala canhão Fala canhão Fala canhão Fala canhão Banda canhão Boca, outra assim, boca, como é que é? Tem mulher solteira aqui hoje, gente? Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? Quem quer dançar com a gente hoje aqui, levanta a mão Quem quer subir no palco? Tem alguém querendo subir no palco hoje? Alô, velho John! Vamos juntos! Tem que ser mulher, tem que ser mulher Tem alguma mulher pra dançar pra gente hoje aí? Vem! Dançar! Eu conheci uma menina na internet Quer dançar não? Ela me disse que é verdadeiro avião Vem! Vem comigo, vem comigo! Se ver o trio elétrico, ela segue logo a terra Se devolver a samba até no caminhão de caixa Não tá na internet, nem na televisão Deve tá no pagode Deve tá no pagode, ralando a tcheca no chão Deve tá no pagode, ralando a tcheca no chão 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 Rala a checa no chão Eu te ensiná-la a checa no chão Vai, mãe Eu te ensiná-la a checa no chão Eu te ensiná-la a checa no chão Palmas pras meninas, palmas Obrigado minha gatinha Quando eu vi bubu tremendo Quando eu vi o negoção Tava inchada, tava raspada Eu enviei logo o meu vulcadão As mulheres tão querendo As mulheres tão querendo Paula fora, Paula dentro Chefinho CDs, com moral de Irará Esse é o momento que a mulher ficou e saca Esse é o momento que a mulher ficou e saca Uma linguada nos ovos Que faz o homem relaxar Uma linguada nos ovos As mulheres tão querendo As mulheres tão querendo Paula fora, Paula dentro Paula fora, Paula dentro Ô Paula fora, Paula dentro Esse é o momento que a mulher ficou e saca Esse é o momento que a mulher É de Estrela Divulgações Fecha os olhos e sinta Um metro e trinta De segunda, quinta-feira, final de semana É Vukivuki na perfeita É Vukivuki nas perfeita É Vukivuki É Vukivuki nas perfeita É Vukivuki Agora com o burro da guitarra Braminho de ouro Ô mulher Eu vou te dar uma amassada Ô mulher Eu vou te dar uma amassada Ô mulher Eu vou te dar uma amassada Ô galinha não Ô mulher Eu vou te dar uma amassada Eu vou te dar uma amassada Dá uma amassada Dá uma amassada Dá uma amassada Eu vou te dar 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 uma amassada A caminhão do prédio eu vou que vou Abravo o baião começou A Negra me chamou do pedro Só as fases vindo A tarde vai Até o sol vai É de Estrela Divulgações Que delícia, gente Tá cansada? Tá com fome, mulher E senta, 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 senta em cima do chora Em cima do palco, em cima do palco Em cima do palco, em cima do palco, em cima do palco Você vai sentar legal Alô, velho John Alô, velho John Tá cansada? Tá com fome, mulher E senta, 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 senta em cima do chora Em cima do palco, em cima do palco, em cima do palco Em cima do palco, em cima do palco Você vai sentar legal Senta por cima, por cima do palco, senta por cima, por cima do palco Senta por cima, por cima do palco, senta por cima do palco Gepinho CDs, o Moral de Irará Senta por cima, por cima, por cima, por cima do palco Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Na posição da rama, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Vou dentro da mão, vou empurrar, vou empurrar Sete da manhã, sete da manhã Sete da manhã Sete da manhã, não tem nada pra fazer Não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar Ed Estrela Divulgações Alô, velho de ônibus da Bahia, tamo junto Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Quem sabe, canta com a gente O novinha linda, deixa de besteira Se você não aguenta, eu vou botar só a cabeça O novinha linda, deixa de besteira Se você não prender, eu vou botar só a cabeça E eu vou, gente, vá, vá, vá Você vai me sinta, vai, 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 vai Pra cabeça O novinha linda, deixa de besteira Se você não prender, eu vou botar só a cabeça O novinha linda, deixa de besteira Se você não prender, eu vou botar só a cabeça E eu vou, gente, vá, 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 vá Você vai me sinta, agora vai, 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 vai Acabei Acabei Ei, 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 ei Xepinho CDs, o moral de irará Sentando vai, sentando bem Sentando vai, sentando bem Tá, cadê? Tá, tá, diga Diga na mão, diga Diga, diga Diga na mão, diga Diga, diga Diga na mão, diga Diga, diga Diga na mão, 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 diga Você vai sentar, vai, 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 vai Na cabeça Na cabeça É de Estrela Divulgações Sentando vai, sentando vem Sentando vai, sentando vem Pra caber Chefinho CDs, o moral de Irará Fique a dançar, vou na bicicletinha, mano É muito fácil, mãe, na bicicletinha, mano Fazendo, na bicicletinha, eu vou fazendo Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Vai pedalando, pedalando Pedalando, pedalando, pedalando E quer dançar, vou na bicicletinha, mano É bem Toda a bicicletinha, mano E quer dançar, vou na bicicletinha, mano E vem fazer também É de Estrela Divulgações Vai pedalando, 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 pedalando As contas estão chegando, salário não aumenta O chefe me cobrando, desse jeito ninguém aguenta A mulher tá em casa, fazendo cara feia A vida é muito curta, chega Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou E hoje é sexta-feira, é dia de vida Gepinho CDs, o moral de Irará A mulher tá em casa, fazendo cara feia A vida é muito curta, chega logo Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou, sextou E hoje é sexta-feira, é dia de vida É o barulho do meu saco batendo Na sua bunda É o barulho do meu saco batendo Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou Sextou Sextou, sextou Hoje em dia é um tormento É só maluco que arruma casamento Ou não dá certo, ou não dá mais Quem casou agora Hoje em dia é um tormento É só maluco que arruma casamento Ou não dá certo, ou não dá mais Quem casou agora Já voltará das burguês Casado nunca Solteiro sempre Casado nunca Solteiro sempre Quem nunca vai casar É forte, amor, me pergunto Casado nunca Solteiro sempre Solteiro sempre Aquecimento no porta Aquecimento no bota Bota as duas, vão no chão Agora bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Aquecimento no bota Bota, 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 bota Solta a batida naquele pique Piquezinho das crias Toda mulher gosta de budaria Se não faz ela imaginar Eu vou baixar lá pro sino Toda mulher gosta de budaria Se não faz ela imaginar Eu vou baixar lá pro sino Agora vai! Toma na check! Toma na check! Depois do Mc Donald's É até o dia Depois do Mc Donald's Depois do Mc Donald's Brutus teclados! Eu fui na casa da Paulinha pra dar um sacode Eu sou o Robição, quebrador de cama pop Na casa da Paulinha pra dar um sacode Eu sou o Robição Alô, balde! Irmão de pit! Eu sou o Robição Volta atrás, volta na frente Volta atrás, volta na frente Foi barulhinho da cama! Requi, 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 requi Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto 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 Tomando baile de assalto Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto Jogue o bumbum pro alto Jogue o bumbum pro alto Ela não quer trabalhador Só quer estrela e o natal Põe a ela e passou o cartão clonado Põe a ela Ela não quer trabalhador Só quer estrela e o natal Põe a ela e passou o cartão clonado Pássica, pássica, pássica Pássica, pássica, pássica Pássica, pássica, pássica Pássica, pássica, pássica Eu te avisei, você tá proibida de fumar Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco, mãe Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode ver o tabaco Desce com a mão do tabaco Sobe com a mão do tabaco Eu te ensino desce com a mão do tabaco Sobe com a mão do tabaco E conselho eu te dei, você não quis Me promete agora e diz Desenala os que corregam A galera não vem da vez Desce com a mão do tabaco Sobe com a mão do tabaco Sobe com a mão do tabaco Filmo de gay Sou avatar e eu não gosto Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Tchau, tchau, obrigado Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou desse mundo, sou de avatar Filmo de gay, ele não me aceita Sou avatar e eu não gosto Eu não sou desse mundo, sou de avatar Eu não sou do zostaador Eu não British Eu não sou do Música Esse é o Mário Vaca Mães